É isso galera, tô aqui pra contar pra vocês como é virar meme. Eu acho que não tem muito o que fazer, né, porque é o meu jeitão. Perdão por ser expressiva. E eu sinto também que os meus diretores plugam a câmera, eles fazem o corte da câmera quando eles veem que eu tô fazendo uma cara. Se eu tivesse escolhido seguir minha carreira de atriz, talvez eu poderia fingir melhor, mas ainda sou apresentadora e nem é do Jornal Nacional, então não tem jeito. Vou continuar virando meme. Depois do BBB, ninguém nunca mais falou da minha bota. E ainda por cima, falou da minha bota! Eu só escuto o povo falando... Apropriando... De que ninguém deve falar da bota de ninguém. Inclusive eu já estou de bota. Não fala da minha bota! Eu não sei o que eu tava pensando, eu não sei o que aconteceu. Merecia tanta raiva? Acho que não. Mas... Meu coração sentiu. E aí... Eu falei. Álcool, né gente? Eu tava muito alcoolizada na cena do leite. Eu bebo leite? Não. Eu não sei de onde eu tirei isso. Pano de prato. Tava ali. Eu ia secar com o quê? Eu ia até o banheiro. E aí pingou no chão, eu limpei no chão também. Eu ia pegar um guardanapo? Não. Já tava ali. E aí depois eu guardei. Guardei. Talvez esse tenha sido o problema. Ai, pelo amor de Deus, gente. Não tem nada a ver. Eu acho que as pessoas se identificam sim. Por isso que eu viro meme. A galera quer fingir que não, mas faz. Não adianta falar pra mim que não faz. E pior, tem gente que faz sóbrio. Tô nem aí. Tipo, você abre um Twitter, tá lá tua cara. Então abre um Instagram, também tá lá tua cara. É engraçado, né, gente? Porque eu acho que a galera tá rindo comigo, não de mim. Mas acontecem coisas, tipo, essa semana eu tava mexendo assim nas redes sociais. Aí apareceu um tweet que não tinha nada a ver. E a minha cara lá, assim, eu falei, ô meu Deus. Eu uso figurinha dos meus memes. Agora que eu comecei a usar. Que antigamente eu só salvava pra rir de mim mesma. Eu achava que era uma coisa meio de ego usar seus próprios memes. Mas é que são minhas expressões mesmo que cabem perfeitamente na situação. Então eu uso. Agora vocês vão conhecer com exclusividade algumas expressões minhas inéditas. Ah, vai descatar, Bruno. Bom, acabou aqui, mas eu vou continuar a entregar memes pra vocês de muita qualidade. Curtam, compartilhem esse vídeo. Um beijo grande pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.